O desfile cívico de 2024 em Itapiúna teve a sua abertura na Praça da Prefeitura com grande participação das escolas da rede municipal e privada além de fanfarras da região O evento que faz parte da tradição local também contou com a presença do tiro de guerra de Kixeramumbim Trazendo ainda mais brilho e emoção à celebração cívica A comunidade compareceu em peso para prestigiar as apresentações que reforçaram o espírito de civismo e união entre os participantes Preparamos os melhores momentos para você conferir a partir de agora Curta e compartilhe a voz do bem de Itapiúna e acesse avozdobem.com A comunidade de escolas nota 10 A melhor educação pública do Maciço de Baturité segundo o prêmio Escola Nota 10 do Governo do Estado do Ceará e segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira em Itapi Carregando a faixa com o tema do desfile cívico nós temos duas técnicas da Secretaria de Educação a técnica Edna Cavalcante que fica à frente da matemática dos anos finais e a técnica Marcela Jerônimo à frente do ciclo de alfabetização da Secretaria Parabenizar na pessoa dessas duas técnicas todo o corpo da Secretaria de Educação os professores da nossa rede diretores pessoas que através da educação pública transformam o dia a dia de Itapiúna uma salva de palmas para quem faz a educação Parabéns Itapiúna parabéns a todas as escolas parabéns a todo o corpo técnico da Secretaria de Educação nós somos nota 10 o comando da décima região militar região Martins Soares Moreno o tiro de guerra 10-0-20 de Kixeramabim vem mais uma vez a brilhantar o desfile cívico de Itapiúna uma salva de palmas eles merecem uma salva de palmas o tiro de guerra de Kixeramabim foi criado pelo excelentíssimo senhor ministro do exército em portaria ministerial número 331 de 11 de agosto de 1975 sob o número 332 posteriormente renumerado como tiro de guerra 10-0-20 a faixa do núcleo de educação infantil diz prazer em educar e cuidar com os professores Maria Joyce Fernandes e Josivana Garcia que desfile lindo as portas bandeiras em alusão a pátria brasileira o pelotão das bandeiras representadas são pelas funcionárias Mirla Enfreitas Clara Évila Mirla de Souza e Ana Joyce Ferreira as balizas são crianças que sinalizam destaque nas ações através acrobacias sobre a coordenação das professoras Joyce Barbosa Bruna Mayra Alicia Maria e Fernando Soares e elas estão dando um show de batalho viu eu peço mais uma vez um recorro aqui aberto pra que as escolas possam passar que balizas lindas viu Ari uma salva de palmas pra esse espetáculo Fonfarra Escolar resgatando a inclusão social e ampliação das experiências explorando os sons e os instrumentos sobre a orientação dos professores Lucas Gomes Bárbara Bezerra Ruth Oliveira e Maria Natalha o núcleo de educação infantil também tem Fonfarra e eles vêm trazendo destaque a professora da Islândia Lima parabenizando a educação de Itapiúna primeiro lugar no maciço de Baturité e quarto lugar no Brasil mundo da imaginação refere-se a construção da aprendizagem proporcionando as crianças o desenvolvimento e a interação em situações cotidianas e leituras de histórias infantis destacando os personagens na coordenação das professoras Odaísa Borges Franciele Amorim Mirele Souza Francisca Luano do futuro serei incentivar a educação das crianças para a descoberta das inovações profissionais na construção de um futuro melhor tornando-se referência na profissão o futuro é para a criança e o destino é mais mediato da vida e o pelotão dos formatos eles estão com o uniforme escolar e simboliza a identificação do núcleo de educação infantil e sentimento de igualdade para cada criança levará o recurso de caráter pedagógico que conecta a educação ao universo da aprendizagem escolar destacando os direitos da aprendizagem brincar explorar expressar participar conviver conhecer e essa foi a escola núcleo de educação infantil uma salva de palmas acompanhando a escola núcleo de educação infantil temos uma fanfarra convidada que veio diretamente do município de Mulungu a fanfarra Mulungu é uma junção da banda marcial da escola de ensino fundamental Hermedem Gil do Rocha Pontes e da fanfarra da escola de ensino médio em tempo integral professor Milton Facena Abreu um grupo plural tendo ser pontapé inicial no ano de 2024 sendo composta por crianças jovens e adultos tornando-se hoje uma das maiores bandas no município de Mulungu as duas bandas chamam mais de 20 anos de história carregando a responsabilidade de levar o nome de Mulungu pelas ruas do grande maciço de La Torité seis maestros São Tiago Paiva Alexandre Souza e Gabriel em sua organização geral estão Daniela Nobre diretora da escola de ensino formal Arnal Hermenegino do Rocha Pontes Dainá Pirino coordenadora pedagógica da escola de ensino fundamental Hermenegino do Rocha Pontes Márcio Fernandes coordenador da escola de ensino médio em tempo integral Milton Facenha Abreu e Aline Lentão diretora de ensino da secretaria municipal de educação de Mulungu Nosso agradecimento a Canfarra por aceitar o nosso convite e estar aqui somando conosco vindo apresentar a cultura de nossos Vigaturas em Itapiuma Uma salva de palmas para a Canfarra Mungu Temos aqui a quarta melhor escola pública do Brasil Escola Renasceu e merece uma grande salva de palmas Nós temos a Itapium da quarta melhor escola pública do Brasil E quem diz isso não somos nós É o índice da educação básica brasileira A escola de ensino infantil e fundamental em tempo integral do NAC está localizada na comunidade de Madre Vila Teve sua fundação no ano de 1997 com o propósito de atender alunos estudantes da região que foram afetados pela construção de ação de Castro Ao longo dos anos passou por muitas dificuldades tanto no seu desenvolvimento pedagógico quanto na sua estrutura física Mesmo com as dificuldades enfrentadas a escola deu esforços para seus metas e de forma gradativa vem melhorando os índices de aprendizagem de seus alunos e alcançando resultados significativos Hoje é uma escola nº 10 premiada na prova externa do Esparência no segundo e no quinto ano e está entre as dez melhores escolas públicas do Brasil segundo o IPEG 2023 ocupando o lugar de quarta melhor escola do país No que diz respeito à estrutura física passou por uma grande reforma e ampliação com construção de novas salas cantina pátio coberto espaço para banho climatização biblioteca com equipamentos pedagógicos entre tantos outros benefícios afetados Todos esses resultados positivos Também mostrar que com a união e o entendimento de toda a escola da educação é possível sim acreditar e lutar com a internação de qualidade para nossos alunos Para o desfile cívico de 2024 a escola vai nascer mais à frente as alunas do segundo ano Emile, Lívia e Ana Carla abrientando a escola Em seguida vem o Brasil e as portas bandeiras apresentando apresentados por três alunas funcionários E ao após temos nossas pequenas marizas da turma de 4 e 5 anos A escola traz um tempo integral algo que vem fortalecer o processo de ensino e aprendizagem dos educações destacando as eletivas afrontadas de letramento na temática artes inglês e jogos e brincadeiras Essas assim como o ensino parcial vem sendo ministradas de forma dinâmica e atrativas Em seguida vemos os projetos educacionais desenvolvidos na escola onde destacamos o projeto cultural Meus costumes Meus costumes Meus vivências que busca valorizar o meio ao qual o aluno está inserido proporcionando vivências que trazem danças típicas e clássicas como o short e o balé personalidades e costumes da nossa localidade é a escola nascer 4 da melhor edição da pública do Brasil Outro projeto desenvolvido remete a um sentido de leitura de leite dos alunos com o contando e recontando histórias é apresentado pela clubinha do Cistro do Pica-Pau Amarelo e o Monteiro Lobato Também temos o projeto Valores estimulando a cultura de paz na escola e o projeto Esquitas Paesco com nossos alunos destacando a escola nota 10 premiada Música Boa salva de palmas para a escola renascer eu tive de orgulho não só para o povo pitaculense mas para a terra do maciço de maturidade o tipo de alunos do Ceará para encerrar a escola renascer destaca a colocação de 4ª melhor do país com nota 10 no ITM 2023 trazendo o sol símbolo da renascer que ilumina a vida de todos que fazem e fizeram parte do desenvolvimento da escola que busca sempre conduzir os alunos a desenvolverem suas habilidades de forma eficaz e significativa a escola a escola finaliza agradecendo a todos os funcionários comunidade e parceiros que sempre se disponibilizam a contribuir para tornar o ambiente espelar cada vez e a cada dia melhor e mais apelador essa foi a nossa escola renascer da comunidade de Adriano Vila e aí e aí a Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 trabalho com as crianças da Escola Recunto da Criança. Libera aqui o lado direito do palco, por gentileza, libera o lado direito do palco. Aí a gente faz para as sofás, fiquem mais posicionados próximos a cálculo, tá bom? Vocês ainda vão gravar no grupo para se posicionar mais próximo a cálculo, tá bom? Show! Aí nós pedimos a compreensão da população que deem espaço para as pessoas se posicionarem próximas a cálculo, tá bom? Na carreira, esse ano, a história da Escola Recunto da Criança, ela promulgou seus 46 anos de fundação. Sinto há muitos seus dias de compromisso, aprendizagem e dedicação à educação do corpo de papel. Recebemos, parabéns, tarde, seus filhos, a Tendeira da Escola, pensada e elaborada pela professora Elisina. Nela, testem imagens que simbolizam as antigas riquezas do município, que é a Carnaúca e o Alvedão. O menino e a menina segurando o livro, significando a igualdade e a diversidade racial e a aprendizagem que trazemos em nossos braços. A escola, atualmente, atende a um público de 404 alunos da sede do município e comunidades de Serrote Preto, João Rosa, Fazenda Cal, Boa Vista, Poço da Tábua, Fazenda Velha, Caeira, Carnaulinha, distribuídos nas turmas de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A Escola Recanto da Criança tem como missão oferecer aos seus educandos um ensino de qualidade nos parâmetros pedagógicos e administrativos, garantindo o acesso e a permanência dos seus alunos. A visão da Escola Recanto da Criança é a construção de uma escola referência por seu padrão de excelência na qualidade do ensino. Valores é o respeito, o compromisso, a qualidade, a tolerância, justiça e solidariedade. Ali, as professoras vêm trazendo aqui uma faixa que vem com o tema Recanto da Criança, educação nota 10. Isso é muito importante. Esse pilotão está voltado aos indicadores da escola, que a cada ano crescem positivamente. A Escola Recanto da Criança é a escola nota 10 nas turmas de segundo e quinto ano, no ano de 2023. Aqui, queremos estender e fortalecer nossos agradecimentos a todos aqueles que, indireta ou diretamente, são protagonistas na conquista do prêmio. O Recanto da Criança cresce no mapa educacional municipal. Nossas saibas de palmas aos nossos professores, que realmente dão o seu melhor em prol da educação de nossos alunos. Destacamos o trabalho das profissionais Samanta Mateus, Mirna Silva, Francilene Araújo, Lúcia Gerônimo, Brenna Souza, Luísa Roberto e Flaviane Carvalho, responsáveis pelas turmas de segundo e quinto ano em 2023. Ali, quem está fazendo aqui a brilhanta do desfile é o núcleo gestão da escola. A Janessi, que é a diretora, a Thais, coordenadora e a Aline, que é a sua secretária escolar. Inclusão. Plante essa ideia no seu coração. No Pelotão da Inclusão, destacamos o trabalho de valorização das diversas deficiências. A escola atende a um público de 86 alunos com laudos, que diariamente são incentivados e estimulados a superar suas dificuldades. No Pelotão Lúdico e Leitura, tendo como responsáveis as turmas de primeiro ano, apresentamos as diversas estratégias de ensino utilizadas por nossos professores. Estratégias essas que elevam o aprendizado dos nossos alunos. Recebemos o Pelotão da Alfabetização. Nele, apresentamos as diversas estratégias, nos quais os professores das turmas de segundo ano usam como ferramenta de alfabetização e letramento de nossos alunos. Uma salva de palmos para a Escola Recanto da Criança. Recebemos também o Pelotão Projeto CMA, cultivando valores, formando cidadãos, tendo como responsáveis as turmas de terceiro ano. O Projeto CMA vem com a proposta de trabalhar o socioemocional de nossos alunos, assim como sensibilizar e resgatar o ser gentil, educado e ético. O Pelotão destaca os trabalhos desenvolvidos pelo projeto pedagógico, alimentação saudável, com foco na ação florescer, com plantio de hortas e canteiros no espaço escolar. Por último, porém não menos importante, recebemos o Pelotão das Turmas de quinto ano, tendo em foco o letramento matemático. A matemática está presente no dia a dia, seja quando pagamos compras, cozinhamos, utilizamos no aparelho celular, dirigimos, cuidamos da saúde, etc. E como diz Karl Friedrich Krauss, a matemática é a rainha das ciências. Nós fortalecemos aqui a solicitação de pedir à comunidade que abra o recuo. Abra o recuo aqui que as escolas estão passando, pelo lado esquerdo. Pedimos à comunidade, por favor, que permita o recuo aberto. Temos aqui em frente as crianças com o projeto CMA, cultivando valores, formando cidadãos. Palmas para a escola recanto da criança. Já se aproxima também aqui a ação florescer. Para quem não sabe, a escola recanto, ela possui uma horta dentro do espaço escolar. Parabéns às crianças do terceiro ano. Que ficaram responsáveis pela ação florescer. Agora nossos alunos do quinto ano se aproximando, ressaltando a importância da matemática. Temos aqui um tangrã, trazendo uma mensagem. Lindo tangrã. A matemática está presente em tudo. Parabéns, Lantan. Parabéns, Lantan. Parabéns, escola recanto da criança. Parabéns, fanfarras. Parabéns. Parabéns, Lantan. Já estamos aqui, se aproximando, a escola centro de educação rural. finden do canal somos matriculados, sendo 102 na educação infantil, 122 nos anos iniciais e 98 nos anos finais. O Pelotão de Frente traz as bandeiras do Brasil, do Ceará e de Itapeúna e da Escola Seul, seguido no seu brasão que apresenta a águia e o livro como símbolos da sabedoria, força, conhecimento e coragem. O segundo Pelotão apresenta a temática Somos Nota 10. Uma salva de palmas para o Centro de Educação Rural. A fanfarra faz o recuo para a direita. Aqui o núcleo gestor da escola, professora Maria das Dores, professor Elton e professora Beridiana. Nossas balizes aqui à frente da fanfarra da Escola Seru. Dê o seu cheio, fanfarra. Palmas para a Escola Seru, panatória. Pedimos por gentileza que as fanfarras permaneçam no recuo. As fanfarras que saíram por gentileza retornem e permaneçam no recuo. As fanfarras que saíram por gentileza retornem e permaneçam no recuo. Os cacto de Educação Rural Nossas balizas dando show aqui na frente do palco Parabéns, crianças Parabéns à fanfarra do Serum Pedimos que o lado direito do palco possa abrir espaço para que a fanfarra possa se direcionar para o recuo, tá bem? Com gentileza, abram espaços para que a fanfarra possa se direcionar Logo atrás da fanfarra, temos o pilotão que mostra que a escola Serum também é uma escola na T10 A escola Centro de Educação Rural, ao longo dos últimos anos, tem ganhado grande destaque no cenário educacional Pelos bons resultados apresentados, tanto no IDEB, quanto no SPAES O Serum conquistou o título de Escola Neto 10 em 2018 com as turmas do segundo e quinto ano Em 2022, com a turma do quinto ano E em 2023, com o segundo ano De pais que são parceiros da escola De professeiros e funcionários que não medem esforços para oferecer o que há de melhor para as crianças e adolescentes Serum, uma escola meta 10 Música O terceiro pedaço traz um grupo de alunos e professores pagados, apresentando alguns projetos e programas que fazem parte do dia a dia da nossa escola. São eles que fortalecem as ações pedagógicas para que possamos obter os melhores resultados possíveis. Temos o projeto Autor do Ano, projeto Estante Mágica, projeto Cantinho da Leitura, programa Saúde na Escola, programa Agrinho, programa Educação e Família, programa Previne, Violência nas Escolas Não, programa Educação Conectada, PDBE Básico. E a Fonfarra continua tocando para a escola terminar o desfile. Vamos lá, Fonfarra do Seru, bonito! Para que a escola possa continuar o seu desfile. E se aproximando aí é Caio Prado. A Fonfarra Apelo vem fazendo aqui, abrilhantando a noite, para o desfile da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Centro Comunitário César Callas. A ponte é uma das mais belas e antigas belezas do Estado do Ceará. Símbolo do patrimônio histórico do nosso distrito. Ponte construída no Império ainda, né? Os lírios simbolizam a religiosidade da emoção do nosso povo ao padroeiro São José. O rio, sendo temporário e enchendo nos períodos de inferno, foi onde a Fonfarra Apelo vem se aproximando. A Fonfarra Apelo vem se aproximando, abrilhantando a noite. A Fonfarra Apelo vem se aproximando, abrilhantando a noite. A Fonfarra Apelo, do Centro Comunitário César Callas. O slogan da Escola é Formando Valores, Construindo Conhecimento. Os alunos Ana Virla, Ana Suelen, Lara Kelvin e Dulce Maria. A Escola César Callas, nos seus 45 anos de história na educação, tem como slogan Formando Valores, Construindo Conhecimento. Onde a cada dia marchamos com orgulho, unidos e perseverantes por um ideal. A construção de um futuro mais consciente e pleno de oportunidades. Formar valores e semear princípios éticos. Respeito ao próximo e a nossa pátria. Construir conhecimento é abrir portas para o futuro. É o caminho que nos leva à transformação das vidas, à inovação e ao progresso. Vamos juntos, com determinação e esperança, moldar a nossa nação mais justa e preparada para os desafios do amanhã. A escola pode prosseguir o desfile. E a Fofarra Paulo vem se aproximando. A Fofarra está tocando para a escola passar muito bonito. O brasão da escola, que passou agora há pouco, pelas alunas Raíssa Cunha e Caíque Vasconcelos. O estandarte da Fofarra vem sendo trago por Pedro e Railane. A Fofarra Paulo vem com toda a maestria, brilho e deslumbre. E seu nome faz referência ao deus da mitologia grego-romana, considerado um dos maiores deuses do Olimpo. Ele é venerado como o deus da poesia, das artes, da música e da juventude. As balizas são Maria Clara, Eloísa e Maísa. As balizas da escola Sasa Carlos representam com beleza e desenvoltura a arte através do movimento com o corpo. Linda a apresentação das balizas. Linda a Fofarra Paulo tocando para a escola passar. Lindo o recuo ano e feito. Uma salva de palmas para a escola Centro Comunicário César Carlos. O maestro da Fofarra Paulo é o professor Geraldo. A Fofarra Paulo é completa por 29 alunos dos anos finais da escola. Alunos ex que com muito empenho vêm demonstrando suas múltiplas habilidades e firmando compromisso e amor com a instituição. A Fofarra Paulo está representando, muito bem representada essa noite aqui, viu? As portas-módeiras são Rebeca, Laísa, Beatriz e Jennifer. Elas representam com todo o respeito que a comunidade escolar tem pelo nosso país, nosso estado, município e nosso distrito em escola. Somos todos iguais na diferença. O que vem trazendo as costas é a Maria Clara e a Miriam. A inclusão na educação garante que todos os estudantes, independentemente das suas diferenças, tenham acesso igual ao caro ao aprendizado. Promover a diversidade na sala de aula, enriquece o ambiente escolar e fortalece a empatia e o respeito público. Assim, construindo uma sociedade mais justa e acolhedora para todos. Uma sala de pagos. Nós somos todos iguais. A educação infantil, somos a base que constrói esse progresso. A educação infantil é a base sólida que sustenta o progresso de uma sociedade. Investir na educação desde cedo é garantir que cada criança tenha a oportunidade de crescer e contribuir para o melhor. Somos a base que constrói esse progresso, formando cidadãos conscientes e preparados para transformar a realidade ao seu redor. Comprado, por favor, senhor rapaz. Comprado... Comprado... ...retundante. A caragem dos nossos estudantes inspiramos a luta por uma educação melhor. Muito bem. Faixa da escola anexo ao Centro de Comentários Sanitários, a escola professora Maria Laíde Bezerra Lopes. Os projetos que a escola desenvolve, Frequência 100%, tem como objetivo prevenir as crianças que atingirem o índice total das aulas realizadas no mês de referência. A criança ganha uma medalha, como todos, pelo esforço e a família também gratificada. Com uma menção de seus filhos nas mídias sociais. Alimentação saudável. O projeto tem como objetivo refletir sobre a alimentação das crianças, junto com a família. Tem como incentivar, através de pontificações viárias, as crianças que trazem a alimentação saudável ou se alimentam na média escolar. Essas pontificações se dão por meio de um carinho de frutinha no cartaz da alimentação saudável. Esse processo é feito diariamente de modo a incentivar a melhora da alimentação das crianças. Bichos no Jardim. O projeto é objetivo a trabalhar a identidade da criança, bem que é o que vai levar a sua artística. Musicalização. O projeto é como objetivo a trabalhar a fala das crianças através das canções. Aprendendo e se investindo com o bico de letras e números. O projeto é como objetivo a trabalhar letras e números, números, junto com a alimentação. Trabalha também o sentimento de perda. Nas crianças, ensina com a habilidade das frustrações. É o brinco que desenvolve a habilidade. A psicomotricidade, não brincar da educação infantil. Brincar com números e leitos. O anexo Maria Laíba já passou ali. Agora, a faixa, o bravo retumbante de coragem dos nossos estudantes, inspiramos a lutar por uma educação melhor também já passou. Escola em tempo integral. Escola em tempo integral. Ressignificando espaços. Oportunizando saberes e formando vínculos. O ensino integral é mais um destaque da escola. É oferecendo possibilidade aos alunos, a ampliação e articulação de diferentes experiências educacionais, sociais, culturais e esportivas. Os alunos têm pouco componentes curriculares recebidos na BNCC. Imersão na língua portuguesa, imersão na matemática, robótica, espessões artísticas, cidadania na responsabilidade social e o projeto também. Parabéns, Caio Prado, pelo lindo desfile. Parabéns a Fanfarra Polo. Parabéns a todas as escolas anexo da escola Centro Comunitário César Tales. Pedimos que a população possa abrir espaços aqui do nosso lado esquerdo para que a escola possa passar e do nosso lado direito também para que a Fanfarra Polo também possa estar se direcionando. Se a realização de um sonho é o objetivo, a educação será sempre o melhor caminho. É com essa faixa que o Centro de Educação Rural encerra o seu desfile em 2024. Nos últimos cinco anos, a Escola César Tales tem sido o destaque nacional nos Alunos Brasileiros de Matemática. Nas escolas públicas, chegando a conquistar a medalha de bronze em 2022. A partir de 2019, a escola foi conseguida. transferindo a medalha de bronze em 2022. O que deve ser selecionado será a primeira e as primeiras colocas e os cursos. A escola César Tales traz a medalha de beleza na linha dos seus estudantes. Muito bem, uma boa saída para a aula. Já aproximando o centro da festa, tem que... parabéns, Escola Construção do Saber. Parabéns, Escola Construção do Saber. Agora a nossa baliza vai fazer o seu show aqui em frente ao palco. Boa sala de palmas para a nossa baliza, gente! E aí aí, a fanfarra que está acompanhando a construção do Saber é a Banda Bacial RC de Lagoa do São João, lá de Aracoial. E em nome de Itapiruna, em nome do nosso prefeito Arcoelho, em nome da Tia Tereza, diretora da escola, muito obrigado à fanfarra RC que está abrigantando a nós, do nosso pesquisito. Tanta Bacial RC, lá de Aracoial. Em seguida, com altivez e honra, desfinam as portas-bandeiras, trazendo com orgulho os estandartes do Serrar, do município de Itapiruna, do nosso país e da própria Escola Construção do Saber. Símbolos que representam o compromisso com a educação e a cidadania. Este ano, a Escola Construção do Saber o surpreende com o tema As Incríveis Invenções Brasileiras, celebrando nossa rica cultura, a inovação tecnológica. e a diversidade culinária que nos destiguem no cenário mundial. O primeiro pilotão da Escola Construção do Saber destaca as invenções culturais do Brasil, abrindo o desfile com os alunos da educação infantil que encantam ao representar a diversidade cultural brasileira. As crianças da educação infantil trazem a representação do frevo, uma dança e ritmo musical vibrante que nasceu em Recife, Pernambuco, no final do século XIX, com sua energia contagiante. Também trazem a Cateleira, uma manifestação cultural e de resistência, surgida durante a escravidão, que é onde luta e dança de forma harmoniosa. O Burka Verboi, uma das mais tradicionais danças folclóricas brasileiras, que se originou no norte do país no século XVIII, enfrentando gerações. uma salva de palmas para os caras construídas do Sadeiro. Nossas portas-bandeiras, nosso portas-bandeiras trazendo aqui os estandartes da Escola de Construção do Sadeiro, logo após os estandartes, as bandeiras do município, da nossa nação e do nosso Estado. As incríveis invenções brasileiras, temática que a Escola de Construção do Sadeiro traz e prestigia a brilhanta ainda mais o espírito e o cívico do município de Itapiana. Muito obrigado a todos que fazem a Escola de Construção do Sadeiro. aqui já podemos observar as crianças da educação infantil trazendo símbolos das expressões culturais, como havíamos citado, crianças representando o frelo, a capoeira e o bumba, meu rei. direcionados pela professora Catrine, essa da Escola de Domingos. a Escola de Construção do Sadeiro. uma salva de papos para essas balizas. O primeiro pelotão que traz o frelo, a capoeira e o bumbum boi, ele vem ali à frente do segundo pelotão, onde as crianças, os big chefs de cozinha, estavam à riqueza da culinária brasileira. Trazendo à tona os sabores que moldaram essa história e cultura. cada prato apresentado carrega uma história, um legado de gerações, que amam no Brasil por meio de seus aromas e paladares. palmas para a Escola de Construção do Sadeiro. Nossas crianças da educação infantil aqui trazendo um perco da cultura nordestina, o nosso frego de Pernambuco, a nossa capoeira e o nosso bumba, meu rei. e o nosso bumbum Parabéns, crianças! Estão lindas! A gente já viu isso no sol e observar as mamães aí babando suas filhas e seus filhos enquanto o desfile vai passando. Maria, a gente não pode esquecer de agradecer para todas as equipes e organização. Pessoal do esporte, pessoal da ciência social, pessoal da educação, além da escola, equipe da SEMEU. Muito obrigado a todos que estão participando direta e indiretamente nesse trabalho lindo. E chegou agora os nossos capoeiristas, Rafael. não sei quem tem mais jingado desses amigos. Se garante, é isso aí, viu? A variadora Iara também vem chegando para prestigiar aqui de cima esse evento lindo. Seja bem-vindo, variadora. Agora vem chegando aqui o Bumbo Ameu Boi. No segundo pinhotão ali nós temos os nossos mini-chefes. Eles estão trazendo aqui um pouquinho aqui sobre a culinária, a nossa cultura contra a culinária. Temos aqui, falando um pouco sobre a Bruaca, quem nunca comeu, o bolo de frigideira típico do Nordeste com seu sabor simples e acolhedor. Também trazemos aqui o brigadeiro, um doce que já conquistou o mundo e que nasceu em São Paulo, feito de leite condensado, chocolate e o principal, muito amor. Os nossos mini-chefes também trazem a Goiabada, um clássico das sobremesas brasileiras, famosa por sua combinação com queijo, formando o inesquecível Comeu e Julieta. O Baião de Dois, um prato nordestino que mistura arroz e feijão de forma única, símbolo de nossa culinária regional. Frango confiado, uma delícia da culinária mineira, que representa o sabor caseiro e a tradição do campo. O pato com o tucupi, uma especialidade da Amazônia, que combina o sabor único do pato com o tucupi, extraído da mandioca. E o arroz carreteiro, prato típico dos tropeiros do sul, símbolo de força e resistência. Pessoal aqui da direita, da esquerda do palco, por favor, deixem o recuo aberto para as escolas passadas. Temos aqui o samba, também representado pelas crianças da construção do saber, com uma das nossas expressões culturais. Ali a banda marcial RC vem ali, aqui quem está à frente é a fanfarra da escola Recanto da Criança, da Construção do Saber. Mas a banda marcial RC vem ali atrás. Obrigado, banda marcial. Diretamente de Aracoiaba para mostrar o seu talento e adriantar essa noite linda aqui em Capiúna. O terceiro e último pelotão da Escola Construção do Saber adrianta ainda mais o nosso destino cívico, apresentando as grandes invenções tecnológicas brasileiras. os estudantes com orgulho carregam réplicas e simbolizam a genialidade dos nossos inventores. nossos mini-chefes. Os mini-chefes quiserem passar no palco e deixar aqui para a gente degustar os pratos, fiquem à vontade. É importante, viu? A broaca com o café então. Eu estou de olho no brigadeiro, Carlos. Vai eu de dois, né? Você cai de boca pra ver lá. Vai dar fome no pessoal que está assistindo desfile agora. Mais uma vez, pedimos uma salva de palmas calorosa para a Escola Construção do Saber. O nosso terceiro e último pelotão da Escola, ele traz réplicas de inventores, gêmeos do nosso país. Temos aqui uma réplica do 14 Bis e o pequeno Santos Dumont, o pai da aviação que fez o Brasil decolar com a modernidade. Santos Dumont está acendando aqui para todos nós. Boa noite, Santos Dumont. Uma salva de palmas para esse Santos Dumont cheio do carisma. Cheio do carisma. E quem é aqui que não gosta de uma bela fotografia? Para quem não sabe, a câmera fotográfica é uma invenção revolucionária do brasileiro Sebastião Carvalho que eternizou momentos e memórias e é aqui eternizado em homenagem pela Escola Construção do Saber. A radiofania representada pelos rádios invenção de Roberto Landa e de Moura que foi o primeiro a transmitir a voz humana por onda de rádio revolucionando a comunicação no mundo. A urna eletrônica desenvolvida por engenheiros brasileiros em 1996. Uma inovação que garante a segurança e a agilidade das eleições do país. Além do perigo cartão telefônico, uma invenção do brasileiro Nelson Guilherme Bardini que foi crucial para uso dos tradicionais orelhões tão presentes em nossa história recente. E assim, ao final deste desfile somos envolvidos por um sentimento profundo de orgulho. Cada apresentação, cada sabor e cada inovação celebram a riqueza de nossa cultura e o papel vital da educação em construir um futuro grandioso. Este desfile é um testemunho da beleza e da diversidade do Brasil inspirando-nos a sonhar e a prosperar juntos. agora o que vem entrando aí é a banda marcial RC de Aracoiava em nome da Escola Construção de Saber e em nome da Prefeitura Municipal de Itapium. e em nome da da banda marcial RC vem se aproximando. diretamente do nosso município vizinho de Aracoiava da banda marcial RC que mais uma vez se faz presente aqui no desfile cívico de Itapium. É muito bom saber que podemos contar com a presença de vocês a cada ano no nosso desfile cívico. pedimos aqui para que o lado direito do palco possa liberar espaço para que as campanas possam fazer o seu recuo, tá certo? que elas vão continuar topando enquanto as outras escolas se aproximam. Por favor, população que está aqui ao lado direito do palco liberar o espaço para as campanas. A banda marcial RC de Lagoa de São João traz aqui o seu brasão, traz também a bandeira do município, a bandeira do estado do Ceará e o estandarte com a sua bandeira. A banda marcial RC de Lagoa de São João de Lagoa de São João de Lagoa de São João Valder Maral Cântara na pessoa da sua diretora Cassiane. Um desfile cívico realizado e organizado protege a equipe por todas as secretarias, secretaria de saúde, educação, assistência social, esporte, infraestrutura, todo mundo unido para fazer uma bela homenagem à nossa nação e trazer esse lindo desfile para o nosso município. aqui passando, o nosso último pilotão com os alunos fardados da escola Jarbas Passarinho e a representação dos professores. Uma sábado em palmas para esses heróis da educação itapionense. A gente vai promover valores fundamentais como respeito ao próximo e incentivar o cumprimento de direitos e deveres dentro da comunidade escolar. Entendemos que a educação vai além dos muros da escola, sendo parte essencial da construção intelectual e social dos nossos cidadãos. Todos os membros da escola Cristo Rei estão comprometidos com o fortalecimento da educação local, buscando elevar os índices educacionais do município e por extensão do estado do Ceará. E é isso que a Cristo Rei vem entrando e mostrando aqui. A escola pode prosseguir aqui pela minha esquerda, tendo o seu diretor, o Cosmo Barbosa. A escola Cristo Rei traz aqui um acróstico com a palavra educar. Educar é ter o poder de mudar o destino de uma pessoa. Uma dádiva concedida. Uma dádiva concedida. Cabe a nós levarmos esse ato além das salas de aula para recriar mundos todos os dias. Parabéns à escola Cristo Rei. Lindo acróstico. E a escola vem trazendo aqui os seus índices elevadíssimos por sinal. do segundo ano, do quinto ano, do quinto ano em português, do quinto ano em matemática, do nono ano em matemática e do nono ano em português. Caminhos para uma escola nota 10. Está aqui, aula de apoio, projeto, acolhimento. Essa é a escola Cristo Rei. Atualmente, nossa escola atende principalmente os filhos de agricultores locais pertencentes às classes média-baixo que em sua maioria conseguem prover os materiais de idade que são necessários para o aprendizado de seus filhos. No desfile cívico deste ano, temos o prazer de apresentar os resultados de 2023. Fruto do trabalho a única sala da nossa equipe em busca de uma educação de qualidade. No primeiro pelotão destra campos as conquistas obtidas na avaliação e internas como isso é essa. No segundo, compartilhando nossas propostas para alcançar uma educação de excelência, reforçando nosso compromisso com o futuro dos nossos alunos e da nossa comunidade. Uma salva de palmas para a escola aqui no Isto do Rei. E Rafael, já vem se aproximando aqui da praça e eu queria pedir que todo o público aqui do palco que está aí embaixo acolha de forma calorosa. Apresentamos aqui a escola Carlin Miguel de Jesus Aires, localizada na comunidade de Barro Nova, comunidade essa que vem se transformando a cada dia e crescendo em todos os seus índices. De entrada, temos o escudo da escola, que representa um marco na educação letal, realizando a vida e construindo a cidadania de toda a comunidade escolar. A escola completou neste ano de 2024, 57 anos de contribuição na educação de alunos e alunas da comunidade de Barro Nova. A mesma tem em sua matrícula 250 alunos e alunas. No seu quadro profissional, um total de 35 profissionais entre professores e serviços gerais. E o núcleo gestor é formado por uma diretora, Daiana Mariano, e duas coordenadoras pedagógicas, Janaína Punha e Amanda Jerônimo. Os porta-bandeiras da escola representam a força, a resistência e a persistência na busca de uma educação de qualidade e equidade para que todos tenham um futuro de sucesso no desenvolvimento de suas habilidades e competências. A única escola na Tandé expremiada no 9º ano em todo o maciço de Baturité. Escola Padre Miguel diretamente de Barra Magda. A escola apresenta suas balizas que representam um ciclo de vitórias diante do desafio de sempre manter os índices educacionais da escola no topo, garantindo uma aprendizagem significativa na vida dos educandos. A fanfarra Fonteme vem representando toda a força da escola presente as dificuldades encontradas no caminho da aprendizagem para que a mesma viesse a obter bons resultados em todas as turmas durante os últimos anos, mostrando toda a raça, empenho, dedicação e coragem para transformar vidas. A escola Padre Miguel de Jesus Aves vem obtendo resultados de grande estima para o seu histórico escolar, se consagrando ano após ano escola nota 10. Nas turmas de segundo, quinto e em inédito, em todo o maciço, a única escola a alcançar o título de escola nota 10 nos anos finais na turma do 9º ano do SPAES de 2023. Motivo de alegria, satisfação para todos que fazem a educação da escola Padre Miguel Jesus Aves e por que não dizer motivo de orgulho para cada itapionense. Nossos alunos representam as grandes estrelas que brilham para o mundo com uma aprendizagem nota 10, envolvendo o social, a família e todos que contribuem com a aprendizagem de nossos alunos. Fanfarra, fanbeme vem fazendo o seu show junto com suas balizes. Vamos lá, eu quero ouvir todo mundo vibrando junto com a fanfarra fanbeme da escola Padre Miguel. A fanfarra! fanbeme invocada não para fanfarra ainda. Ela entra aqui no nosso recuo ao lado direito e fica junto com a banda marcial RC que vão tocar para duas escolas que estão sem fanfarra. E logo ali atrás da fanfarra a gente vê uma faixa linda ressaltando mais uma vez essa conquista inédita em toda a região do maciço de Maturité. Padre Miguel, a única escola meta 10 do maciço de Maturité no 9º ano. Uma escola premiada em todas as etapas avaliadas pelo governo do Estado do Ceará. Uma escola meta 10 no 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental. do do o o o o o o o O que é isso? 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 A placa dele é um IOFT-222, é um classique, no final é 22. O proprietário do classique, no final 22, estacionado próximo ao mercantil, um jardim, por gentileza, pedimos mais uma vez, retire o seu veículo, permitindo a passagem dos ônibus dos alunos. O proprietário do classique, no final de placa 22, estacionado próximo ao comércio do Gordim, por gentileza, retirar o seu veículo. No pilotão da escola, a família de mãos dadas, nossas professoras estão aqui dando um show, simbolizando, trazendo a lei de forma simbólica, o quanto a escola é um elo que precisa dessa parceria. Família, professores, alunos e comunidade escolar. A escola Padre Miguel de Jesus Alves, a única escola do Maciço a consagrar o prêmio de escola nota 10 nos anos finais da turma de 9º ano, temos muito orgulho de todo o processo até os dias de hoje, onde nossos professores, funcionários e núcleos de gestão nunca mediram esforços para que o melhor viesse a acontecer. Temos em destaque os nossos professores nota 10 de 2023, nossa eterna professora nota 10, saudades a Rafaela Feitosa, do 2º ano, professora Juliana Jerônimo, da turma do 2º ano, professora Iraide Silva, do componente língua portuguesa, da turma do 2º ano, e professor Adailson Ramon, do componente de matemática da turma do 9º ano. Parabéns para vocês e para todos que fazem a escola Padre Miguel de Jesus Alves, em Barra Nova! Escola, lugar de inspiração, valorização e construção da cidadania. Apresentamos nossos vários projetos, que são de fundamental importância para a aprimoração da aprendizagem, valorização social e cidadã de nossos alunos e alunas. Todos os projetos são importantíssimos para o trabalho interdisciplinar, na busca de fortalecer os vínculos com os educandos, aplicando assim o acolhimento, o emocional, a troca e parceria entre todos os envolvidos na educação escolar. Projeto Escolinha de Futsal, Leitura Viajante, Chimpanha Escolar, Game Space, Feira Literária, Plano Educacional Individualizado, FaceMAT, OVMAP, Programa Inteligentes, Escola em Tempo Integral, Robótica, Educação Financeira e dentre tantos outros, que contribuem diretamente na educação de nossas crianças e adolescentes. A Escola Padre Miguel de Jesus Alves de Barra Nova é a Escola Nota 10. Tá bem! O professor da Fazia tem quatro anos de história política pedagógica. É considerada assim, como as demais escolas, uma das melhores da rede do nosso município de Itapiúna. Em 2019, conseguiu alcançar o título de uma das 100 melhores escolas do Brasil, segundo o IDEB. Atualmente, essa escola conta com 33 funcionários, entre o núcleo gestor, professores titulares, professores de apoio e demais funcionários. Somos uma escola que busca e zela. Escola que busca e zela pela qualidade na educação de nossas crianças. Uma educação fundamentada no respeito às diferenças, na aprendizagem de nossas crianças e na valorização de todos os profissionais. Acreditamos que educar é um ato de amor. Educar é construir pontes e jamais muros. Nossa escola vem esse ano com as seguintes alas. As porta-bandeiras, abrindo a Escola João Batista de Aguiar. Temos as lindas alunas, Raquel, Jaira, Carla e Sibeli. Essas são alunas da turma do oitavo ano da referida escola. Na próxima ala, temos a linda faixa da escola, representando a festa, o compromisso e a responsabilidade da escola pela educação. Em seguida, o grande brasão da escola, representando seus mais de 53 anos de história política e pedagógica. Segurado pelos professores Wellington e Irani. Temos na próxima ala também, a linda comissão de frente, representada pelas excelentes professoras e funcionárias Elisângela, Geisa, Brena, Railana, Micaele e Marli. A escola traz agora a faixa do IDEB, mostrando o grande sucesso da escola, principalmente em 2019. Temos com vocês nossas balizas, com a professora Mayra Kessy e suas balizas Angela, Sofia, Scarlett, Milena, Grace, Emily, Sara e Maria Joaquina. As balizas, elas vêm aqui apresentando a fanfarra JBA. Que tem à frente o maestro Francisco Davi Dantas Alves, com todos os participantes da fanfarra. Nossas balizas aqui fazendo a sua apresentação em frente ao palco, com a ajuda e auxílio da professora Mayra Kessy. Parabéns, crianças! Parabéns, crianças! Vamos lá. Salfarra JVA, Maestro Francisco Davi Dantas Alves. A sala de palmas para a escola JVA, uma das 100 melhores escolas do Brasil. A sala de palmas para a escola JVA. 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 Além dos altos índices educacionais que a escola tem conquistado com o decorrer dos anos. A escola também tem uma larga história na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OPA. Já fazem cinco anos consecutivos que alunos da escola JVA são metalistas na Olimpíada Nacional. E devem dar a escola JVA. E devem dar a escola JVA. Assim como o município de Papua. E devem dar a escola JVA. 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 Programa Educação Conectada. Saúde na escola JVA. Primeira Infância. Cantinhos da Leitura. Cantinhos da Leitura. Escola das Adolescências. Previne. Agrinho. Mais Paik. Tempo integral. Educar. Educar é construir pontes. É apostar no sucesso. E saber que só a educação é capaz de transformar sonhos em realidade. Pedimos que a fanfarra continue tocando. Porque ainda temos uma escola aqui. Pedimos que a fanfarra JVA continue tocando. Enquanto a escola Rufino Seuza Barros chega aqui à praça. Senhoras e senhores. Boa noite. É com grande orgulho e entusiasmo. Que apresentamos a escola Rufino Seuza Barros. Uma instituição que ao longo de sua trajetória. Tem se dedicado a formação de cidadãos conscientes. Críticos e comprometidos com o futuro da nossa nação. Nossa escola não é apenas um lugar de aprendizado. Mas também um espaço. Onde valores como respeito, responsabilidade e solidariedade são cultivados diariamente. Acreditamos que a educação é a base para um Brasil melhor. É com esse propósito que nos empenhamos a cada dia. Nesse desfile cívico, convidamos a todos a celebrarem conosco a importância da educação, da cultura, da cidadania e dos resultados. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial a todos os funcionários que com dedicação e zelo fazem a educação acontecer. Do porteiro aos serviços gerais. Do motorista merendeira. Cada um de vocês é fundamental para o sucesso de nossa escola e o desenvolvimento de nossos alunos. Também queremos expressar nossa profunda gratidão a cada professor que não mede esforços para garantir o melhor aprendizado aos seus alunos. Dedicando-se de corpo e alma para formar cidadãos preparados para o futuro. Vocês são a essência da nossa escola e a força motriz que inspira nossos estudantes a alcançarem seus sonhos. Por fim, um agradecimento especial ao nosso núcleo gestor, que lidera com sabedoria e diálogo. Guiando nossa escola com firmeza e empatia. Com uma liderança de apoio. Um agente alimentar, oito serviços gerais, dois porteiros, quatro vigias, três agentes de sala de multimeio e três agentes administrativos. Nossos alunos são mariondos da sede de várias localidades da zona rural, onde atendemos em média 60% deles. E vem aqui lindamente entrando na escola com o seu, com gratidão a tantos aqueles que fazem escola e os portas-bandeiras, né? Com bandeiras de alguns estados do município, do Brasil. Os programas que contemplam a escola são Saúde na Escola, o PNAD, EducaCenso, PDDE Interativo, PNAE, Programa Inteligente, PNLD, PDE Escola, Aquisição de Alimentos, Escola em Tempo Integral. A escola visa em sua totalidade e prioriza uma gestão democrática, visando o bem-estar de todos, de todo o seu alunado. Aprendizagem assim, como o bem das pessoas que por ela trabalham, convivem ou visitam. Nossa missão e visão e valores. E vem entrando aí a Fofarra Inovare Fênix. Que gera uma grande expectativa. Que vem trazendo aí... Dez balizes, abrilhantando essa noite o professor e o aluno. O professor Isaac e o aluno Tiago. Seja bem-vinda, Fofarra Inovare Fênix. Uma salva de palmas e muito barulho. Um dado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 na bandeira do Brasil, do estado do Ceará, do município de Itapiúna e da Escola Centro Educacional Flarias Costa. No terceiro piloto, alunos fazem as iniciais da Escola CEFC, nas cores da Escola Verde e Branco. No quarto pelotão, temos a faixa com o tema que a escola traz este ano, a festa da mulher na construção da sociedade. Onde são destacados os vários tipos de mulheres que propõem o nosso Brasil. Representações dos corpos originários, as índias na região norte, as camaseiras na região marneste, camponesas na região sul, as jaterárias na região sudeste e executivas na região centro-oeste. O quinto pelotão traz a seguinte frase, Os condutores desta mensagem são os alunos da educação infantil da escola, que estão trajados de pintores. Ser mulher é colorir o mundo todos os dias de inteligência, coragem e amor. É a mensagem traga pelo Centro Educacional Flarias Costa, com apoio da fanfada Aquiles. Nossos pequenos pintores. O sexto pelotão, lugar de mulher é onde ela quiser, enfatizando que as mulheres podem ocupar a profissão que desejarem. Representando as médicas, temos a aluna Maria Eduarda. A jogadora, a aluna Agatha. A professora é a aluna Maria Cecília. A Valentina vem como bailarina. A análise, engenheira. Sofia Nogueira é a nutricionista. Comercial, Yasmin. Vaqueira, Albaça. Odeira, Esté. Advogada, Maria Giovana. Presidente, Mariana Lima. Lugar de mulher é onde ela quiser. Salva de palmas para o Centro Educacional Flarias Costa. O sétimo pelotão, temos a mensagem. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de fora para a linha. Este pelotão faz homenagem a algumas das primeiras mulheres professoras do município de Capiúna. Peço respeito, gratidão e homenagem a essas disseminadoras do conhecimento. Entre as homenageadas, temos a professora Maria Andina Martins. Também recebendo sua homenagem nesta noite, professora Hilda Freitas Martins. Professora Zilma Freitas de Aguiar. Professora Ivania Galdino de Matos. Professora Maria Rizalva Paixão Freitas. Professora Maria Avaí de Marcos. Professora Francisca Marcos Mendonça. Professora Lourdes Cindeira. Professora Maria Amélia Amorim. Professora Maria Lurbete Cordeiro. Professora Margarida da Mapa. Professora Etaelvina Saraiva. Professora Edneuza Muniz. Professora Maria Estela Bezerra. Professora Carvalho Sinta Matos de Oliveira. Uma calorosa salva de palmas para essas verdadeiras guerreiras que ajudaram a construir uma educação que hoje é referência do Massifilio Maturité. Uma das primeiras professoras do município de Itapeúna. Margarida da Mapa Bíblia Matos. Um 했inho do Mapa Bíblia Matos. Mais olha. Francia bag encanta. Margarida da Mapa Bíblia Matos dezu. Com a frase, cada mulher é uma mulher maravilha. Nossas balizas mirim, todas trajadas de mulher maravilha. Ana Beatriz, Beatriz, Suimara, Mariana, Luna, Maria Isis, Maelen, Maria Júlia e Ana Bruna. E nossas balizas fazem o seu show junto com a fanfarra Aquiles, que homenageia o ex-aluno Samuel Aquiles. Para o Centro Aditacional Farias Costa, Samuel Aquiles sempre permanecerá vivo em nossas mentes e em nossos corações. Aproxima-se agora o 10º Peletão. Mulheres na política. Elas podem, o país precisa. O Peletão traz uma homenagem às mulheres do Brasil e de Itapurna, que se destacam na área política. Presidenta Dilma Rousseff, única mulher eleita duas vezes para presidente do Brasil. Maria Aurineu de Gonçalves, Dona Neide, primeira vereadora eleita em Itapurna e a única com dois mandatos, de 97 a 2000 e de 2001 a 2004. Dona Edmar, primeira vereadora eleita pelo Distrito de Infância em Memória. Érica Medeiros, filha de Dona Edmar, eleita vereadora. Cláudia Rejane, vereadora e presidente da Câmara. Cláudia Freitas, também vereadora e presidente da Câmara. Nara Lime, que foi vereadora mulher mais jovem de Itapurna já eleita. E Yara Barros, atualmente, é vereadora e a única representante feminina na Câmara de Vereadores de Itapurna. Mulheres na política, elas podem, o país precisa. O próximo teletorão faz um alerta para a necessidade da mulher se cuidar contra o câncer de mama e de colo de útero. Uma mulher forte é aquela que se ama e se cura. Traz mulheres itapiumenses que conseguiram vencer o câncer de mama. Silvia Barros, Sirene Jutã, Nayane e El Cilene. Uma salva de palmas para essas mulheres que venceram a luta contra o câncer. Eu quero que ele venha, levanta a minha voz, não para que eu peça gritar, mas para que eles sem voz possam ser ouvidos. Malala Yusafzai. Malala Yusafzai, de 97, é um militante dos direitos das crianças. Uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do prêmio Nobel da Paz. O pilotão busca conscientizar as mulheres sobre a violência contra a mulher. Basta de violência. Agora, o último peretão, o Centro Educacional Farias Costa, que entenda a energia da Fafa Raquilhos, traz os educadores do Centro Educacional Farias Costa. Uma equipe a serviço da educação de Itapiúna, que merece os nossos aplausos. Agradecemos a Deus, aos pais pela parceria, aos alunos pela alegria e encantamento de sempre.